Dorzinha de cabeça? Mas é constante ou não? Então faz o seguinte, no dia 19 de maio foi comemorado o dia nacional do combate à cefaleia. A doença conhecida como dor de cabeça é a sétima mais incapacitante do mundo e atinge cerca de 140 milhões de brasileiros. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cefaleia, 95% das pessoas tem dor de cabeça pelo menos uma vez na vida. Desse número, 70% das mulheres e 50% dos homens sofrem com o mal pelo menos uma vez ao mês. Os dados ainda mostram que 13 milhões de brasileiros encaram a dor 15 ou mais dias por mês. Nossa gente, metade do mês, hein? O que caracteriza uma cefaleia crônica. Para entender mais sobre a cefaleia, a gente conversa com ele, o neurosurgeon, doutor Júlio Pereira. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Um assunto tão legal, que eu acho que é muito legal a gente falar várias vezes sobre ele, porque dificilmente quem nunca teve uma dor de cabeça, não é doutor? Perguntei para o doutor, todo mundo já teve uma dor de cabeça? O doutor falou sim, né? Que é o caso de mais emergência, né? Perfeito. 95% da população vai ter dor de cabeça, como você falou, e é a principal causa de ida na emergência. Então, imagine, né? Você pegar em qualquer emergência vai ter gente com dor de cabeça. E tem muito comum a história familiar. Em mulher, especialmente, no período menstrual, né? 15% das mulheres têm essa enxaqueca, que é justamente a cefaleia recorrente das mais comuns, junto com o atencional. E além disso, né? A gente vai falar para vocês os tipos de cefaleias aqui, mas a dor de cabeça é o sintoma, às vezes, de muitas outras doenças, né, doutor? Perfeito. Por exemplo, a gente, neurocirurgia, um tumor cerebral, um dos sintomas mais comuns é a dor de cabeça. O AVC hemorrágil, que é aquele aneurisma que rompeu, também a dor de cabeça. Então, perceba que, assim, muita doença, até grave, começa também com dor de cabeça. Óbvio que não é a maioria. A maioria vai ser essas cefaleias, que a gente chama primária, que são mais comuns. Então, o que é a cefaleia, doutor? Perfeito. A cefaleia, o quê? É doer a cabeça. E por que a cabeça dói? A gente tem aqui nosso modelo, para a gente entender. A cabeça dói porque a gente tem as meninges. As meninges, elas envolvem o cérebro e são responsáveis pela gente sentir dor, da forma mais comum. A gente tem também a parte óssea, que também tem sensibilidade. E os vasos também. O cérebro, por incrível que pareça, ele não tem receptor para dor. Então, por isso que, às vezes, a gente vai até cirurgia acordada. Eu sei que assusta a dor, né? Mas a pessoa não sente dor. O que tem receptor sensitivo é justamente as meninges, que mais dói. Nossa, e existem tipos de cefaleias? Porque você falou assim...